Assim, mãe? É. Adoro esse. Só que lá no parquinho, mas parece que tá quebrado. Agora deixa eu ir nisso, porque também eu adoro. A maioria não tá quente. Esse é legal. Aqui, ó. Agora eu vou ir nisso. Olha a minha força, ó. Agora eu vou ir nisso. De manhã, né mãe? Já. Ai meu pé Tem que subir lá em cima Nossa, é rápido Aventa os braços agora Olha que linda que a gente tá Né filha? Sim mamãe Hum